Pessoal, essa é uma construção de italianos na cidade de Florânia. Observe ali a eira, beira e tribeira, o que mostra as condições financeiras da época. Aqui era a casa de Antônio Gifoni. Logo à frente aqui, olha só, essa arquitetura era a casa de Pedro Gifoni, a Câmara de Vereadores, a casa de José Gifoni. E onde é o prédio aqui do Patronal, a casa de Nicolau Gifoni. Observe essa arquitetura, esse estilo, o dono das Poder Econômica de Florânia. E os alunos da escola Padre Simbal estão tendo essa aula de campo aqui, no centro, essa casa de Antônio Gifoni e este sombrado aqui, a casa de Nicolau Gifoni. observa a cidade de Florânia, algumas casas de arquitetura colonial. E aqui era o jardim da casa de Antônio Gifoni aqui, na rua João Pessoa, aqui no centro. E aí